Música 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 Já é colar de novo, já é colar de novo amor Sói que o mamar já tem de virar Tuva a sugerir para colar de novo amor Já na remodada O sábado que a noite já vem chegar O sábado que a noite já vem E hoje vamos ouvir O sábado que a noite já vem chegar 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 A noite já vem chegar